Passar a palavra então para o Gustavinho, passa o mouse para ele aí, porque ele vai falar sobre o setor de saúde, certo? Saúde, isso daí. Então vamos embora, vamos meter bala. Cadê aqui o dashboard de saúde? Boa. Então começar um pouco pelo setor, eu acredito que, na verdade a casa acredita que é um setor que está bem aquecido. Então desde o começo do ano a gente viu aí IPO, follow on com cara de IPO, fusão e aquisição, todo mundo se comprando aí, né? Tipo, algumas empresas entrando em novas praças, então eu acredito que a gente acredita que é um setor que está muito em alta agora, tá? Então com isso a gente tem Redditor como top pick do setor, né? Com preço alvo de R$84,00 aí e dá uma potencial valorização aí na casa dos 23%, tá? Que até que é interessante também. É legal, assim, das seis empresas que a gente vai iniciar a cobertura é, com certeza, né? Como a top pick é a empresa que tem mais valorização. Legal. E aí no relatório é só legal mencionar, né? Que o pessoal pode ver sobre as outras empresas também, bem como a recomendação para cada uma delas. E dos outros setores também. E dos outros setores, né? Tudo. Exato. Só para o pessoal aqui que tem um pouco de dúvida sobre isso, aqui pessoal a gente está falando sobre o top pick de cada setor, mas não significa que só vai ter análise sobre essa empresa específica. Vai ter análise do setor, como o Igor mostrou lá no começo, bem como cada uma das empresas. Então não é porque só está essas aqui que são as únicas, né? Tem várias outras empresas que o pessoal às vezes também se interessa e também pode ter uma recomendação de compra, de venda. Se vocês forem para o relatório de saúde, vocês vão ter as seis empresas, né? Seis empresas, isso. Mais investimentos para as seis e os positivos e negativos para cada uma. Uma visão total do setor. Exatamente. Boa. Fechado. E aqui você está falando de hospitais, seguradoras de saúde, né? É, operadoras de saúde, né? E diagnóstico, né? É isso, que seria a Flori. Boa. Por enquanto, já já vai ter mais empresa aí. É, como a gente vem falando aqui, né? Até nos outros convidados também. Essa aqui é o lançamento, né? A versão 1 da plataforma. Então o que a gente espera para o futuro? Porra, cada vez mais empresa, cada vez mais cobertura. E o pessoal até estava falando aqui, vai ter BDR? E eu já te digo, vai. Vai ter BDR? E o bom das BDRs é que a gente também consegue trazer mais empresas, empresas de fora, de setores que às vezes a gente está cobrindo aqui dentro, mas que lá fora tem outra dinâmica, tem outras oportunidades. Então isso é muito interessante. Para o pessoal acessar a plataforma, basta você acessar o link que está aqui fixado no comentário da live ou entrar no site da Genial em conteúdos, clicar em Genial Analisa. Certo?